Nesta quinta-feira, uma data especial, gente, para uma moradora do bairro Vila Nova, aqui em Três Lagoas. A dona Albina de Souza Silva, ela completou 106 anos. Uma vida que atravessou gerações e guarda-memórias valiosas. A nossa equipe de reportagens esteve na casa da dona Albina, conversando com ela, né? A gente fez uma visita para essa moradora tão ilustre aqui da nossa cidade. Acompanhe a reportagem. Albina nasceu em 1918, no auge de grandes transformações no Brasil e no mundo. Desde então, testemunhou acontecimentos históricos e construiu sua própria trajetória com resiliência e amor pela vida. Mas qual será o segredo para chegar tão bem aos 106 anos? Então, pela vontade de Deus, né? Não é pela nossa vontade. É pela vontade de Deus que a gente vive até os 106 anos, mais ou menos, né? Nascida em uma época em que a vida era bem diferente, Albina enfrentou desafios. Casou-se, teve 13 filhos e fez de Três Lagoas sua morada. E faz muitos anos que eu moro aqui em Três Lagoas. Cinquenta e poucos anos que eu moro aqui. Moro aí na fazenda, longe, retirado daqui, 10 léguas. Eu costurava com os outros para ganhar dinheiro nas fazendas, aqui em Três Lagoas. Trabalhei muito. Trabalhei na roça. No tempo de jovem, eu trabalhei muito na roça. Depois que eu casei, meu marido não quis que eu trabalhasse. Que eu ficasse em casa, cuidando das crianças, da casa. Aos 106 anos, dona Albina já não tem a mesma energia de antes. Mas ainda gosta de acordar cedo e tomar um chazinho, que às vezes ela mesma prepara. Mas na maioria das vezes, os filhos ou quem está com ela. A dona Albina não perde o costume de acordar bem cedinho. É seis horas, cinco e meia. Gosta de acordar cedo? É. Não gosto de levantar tarde. Por causa do costume, né? Levantava cedo para trabalhar. Só tomo chá, café e eu não tomo. É. A senhora não gosta de chá? É, o chá. Leite eu não tomo, porque eu não posso tomar. Chá do que a senhora gosta? Um chazinho de folha do quintal. Dona Albina conta que quando precisa, ela mesma faz comida e o prato preferido dela é... Eu gosto de uma polentinha com frango. Ainda dou conta de fazer comida para comer. É, faço tapioca, faço um chá e tomo. Dona Albina conta que quando jovem, não gostava muito de passear. Sempre gostou de costurar e ir à igreja. Eu não gostava de brincadeira. Eu gostava mais de trabalhar, bordar, costurar, fazer renda. Fiz muita renda. Eu não passeava, não. Gostava mais de ir para a igreja, na questão do Brasil. Aos 106 anos, Dona Albina já não frequenta mais a igreja por dificuldades de locomoção, mas recebe os membros da igreja em casa para a realização de cultos. Aqui ao meu lado está Dona Albina, exercendo uma das grandes paixões. Hoje ela já não costura como antigamente, mas de vez em quando ainda mata a saudade da sua velha companheira, a máquina de costura. Dona Albina conta que já costurou muito. Em casa ainda tem muitas peças confeccionadas por ela. Outra paixão da idosa são as plantas que mantém no quintal e que faz questão de cuidar. Eu moro minhas plantas. A senhora gosta de plantas? Eu gosto muito de plantas. Gosto. plantas de remédio. Eu gosto. De flor não. Só remédio. Pra fazer um chá, né? Isabel Alves da Silva, de 67 anos, diz que é gratificante e emocionante ser filha da Dona Albina. Olha, sinceridade não tem palavras, sabe? A palavra é gratidão, sabe? Porque eu não moro aqui, eu moro longe, né? Moro em Campinas, então não é sempre que eu venho aqui, né? Mas assim, a palavra mesmo é gratidão. Agradecer muito a Deus por ter esse privilégio que é pouco, né? São poucas pessoas que têm um privilégio desse, de ter uma mãe com 106 anos. Eu me orgulho, me emociono, porque minha mãe tá lúcida, graças a Deus. Tem as dificuldades dela de deambular, de fazer os deveres de casa, né? Eu tô com ela aqui esses dias, eu vejo como que ela fica ansiosa, querendo fazer algumas coisas. Às vezes eu tô lá, ela tá aqui mexendo em alguma coisa, eu falo, mãe, a senhora vai se queimar, vai machucar, entendeu? Então, assim, é gratificante. Se alguém puder dizer outra palavra, se não for gratidão, eu não sei qual que seria. Aparecido Alves da Silva, que tem 68 anos, também se emociona ao falar da mãe. É gratificante, hein? É privilégio pra poucos. A gente fica feliz, né? Dona Albina. Uma história de vida que fica marcada não só na memória da família, mas também na de toda Três Lagoas. Uma vida que inspira e emociona. A Dona Albina prova que cada ano vivido é um presente. Parabéns pelos seus 106 anos. E aí E aí Amém.